Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Fundo Monetário Internacional, FMI, estima que o produto interno bruto do Brasil deve ficar em 0,7% neste ano. Para 2018, a estimativa é de que o Brasil tenha crescimento de 1,5%. As novas projeções mais otimistas para o crescimento do país estão no documento Perspectiva Econômica Global, divulgado hoje. E a Confederação Nacional da Indústria, CNI, melhorou também a projeção para o crescimento da economia brasileira em 2017. A previsão para o crescimento do PIB passou de 0,3% para 0,7%, o mesmo percentual previsto pelo FMI. E em uma rede social, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou a retomada da economia brasileira. O ministro disse que o comércio do país vive um momento de otimismo, com expectativa de vendas maiores no dia das crianças e também nas festas de fim de ano. Meirelles destacou que o aumento nas vendas vem depois de dois anos de queda, quando o país enfrentou a pior recessão da história. Outros dados citados pelo ministro são o crescimento de 8,8% no setor de eletroeletrônicos este ano e 24,5% nas vendas de veículos novos em setembro. Para Meirelles, o Brasil está em ritmo de recuperação sólida. O presidente Michel Temer se reuniu nesta terça-feira com o prefeito de Janaúba, Minas Gerais, para tratar de ações de apoio à cidade. A população se recupera da tragédia em que um homem ateou fogo em crianças e nele mesmo dentro de uma creche. Participaram do encontro os ministros da Saúde, Ricardo Barros, da Educação, Mendonça Filho, os deputados Fábio Ramalho e Raquel Muniz e o prefeito de Janaúba, Carlos Mendes. Após a reunião, o ministro da Saúde anunciou a liberação de um milhão de reais para a prefeitura do município. Serão aplicados no reembolso das despesas que a prefeitura teve, no apoio a um centro de feridas e também no apoio à saúde mental, que se refere àquele autor do episódio. E também estamos anunciando recursos para o Hospital João XXIII e para a Santa Casa de Montes Claros, que foram os hospitais que atenderam o maior volume de pessoas que foram atingidas nesse acidente. Ao todo, o Ministério da Saúde vai liberar 2 milhões de reais para o Hospital João XXIII, que é referência em tratamento de queimados em Belo Horizonte, e mais 2 milhões para a Santa Casa de Montes Claros. As duas unidades receberam a maior parte das vítimas do atentado na creche de Janaúba. Já o Ministério da Educação vai liberar 3 milhões e 700 mil reais para a construção de duas novas creches no município. Para a viabilização da construção de duas creches, uma que estava iniciada e paralisada na gestão anterior, ainda no início da obra, que ela será retomada e nós vamos garantir os recursos, e uma outra creche que será protocolada a partir dos recursos do PAR, que é o Programa de Parcerias do Ministério da Educação, e mais uma quadra coberta que também se encontrava paralisada e que será retomada e concluída na gestão do atual prefeito com recursos do Ministério da Educação. O Brasil pode decretar o fim da fome até 2030. A formação é da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo mais informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, este relatório foi divulgado pela FAO em parceria com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, nesta terça-feira e computou dados de 2005 a 2015. Esta conclusão de que o Brasil pode erradicar a fome até 2030 se deve a dois fatores. Primeiro, o Brasil tem um índice de 2,5% da população que passa fome, ou seja, é subalimentada no país, segundo o relatório da FAO e da OPAS. Só outros dois países, na América Latina e no Caribe, tem um índice parecido com o do Brasil, que são Cuba e Uruguai. Mas para que este índice seja reduzido ainda mais e até 2030 o Brasil consiga erradicar a fome, cumprindo assim o segundo objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, tanto autoridades da ONU quanto da OPAS alertam que o poder público deve continuar e intensificar políticas voltadas às populações mais vulneráveis e carentes, o que deve ocorrer e ocorreu na última década. Este é o ponto positivo do relatório divulgado nesta terça-feira pela FAO e pela OPAS, mas existem alguns pontos negativos que devem alertar, chamar a atenção das autoridades brasileiras. Segundo o relatório, todos os países da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil, sofrem de dois grandes problemas na atualidade, a obesidade e o sobrepeso. E o relatório também destacou um outro problema de saúde pública enfrentado pelo Brasil atualmente, que é a questão da anemia em mulheres em período fértil. Em 2005, a doença atingia 19,5% das mulheres brasileiras. Em 2015, 10 anos depois, passou a atingir 27,2% dessas mulheres em período fértil, o que equivale a 15 milhões de mulheres no país. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está muito bom, Paulo. Obrigado pelas informações. O Ministério das Cidades, Denatran e Serpro, apresentaram hoje a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. O novo sistema, que em breve vai estar disponível para motoristas de todo o país, começa a valer pelo estado de Goiás. A CNH Eletrônica é um aplicativo para celular que traz mais comodidade e segurança ao motorista. Hoje, sim, nós podemos dizer, além da Carteira Nacional de Habilitação, como o Brasil, algumas décadas lá atrás, inovou no mundo como sendo o primeiro e hoje mais eficiente país do mundo que apuram a eleição presidencial em poucas horas, são 100 milhões de eleitores, mais do que o tanto quanto a Carteira Nacional de Habilitação, a popular carteira de motorista, passar para o meio digital, nós estamos, de fato, permitindo que a identificação do brasileiro possa ser feita por meio digital. A Carteira Nacional de Habilitação tem, por mandamento legal, a valia de carteira de identificação em todo o território nacional. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti